Ô gurizada, tamo aqui aquecendo o motor do troporzão, que hoje o bambuxi e o chicote estraga, que hoje na vira noite tu pega, e o alvo não para, mas só no quarto tu pega, chama periguete, calma meu, aos guripais, para comer cambados, pode trabalhar, cê tá doido, é as forças alienígenas que estão tocando o trator, uau, tô aqui na lavoura tomando um café com pote de torre, Cês no duas bergamotes, daqui a pouco vão acelerar o trator, e é C plantando soja, pega a cena pai, ha 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 Ah hi pòr que não pòrque投げchātá a place do owке Acho que 스u ou pianta, a place do ataque da luta, senstäолько then brusca a place do fôrrrrrrrrrrrrrrrrraa, faiz isso pòrque notes ho us国 bambuxi, mindsetsquýУITE Na colher trazeste o caminhão, e quando eu escuto o som do diretor, dispara no coração, Jesus! De madrugada, nós não perdem a hora não, mas meu amigo, você pode ter certeza que nós vai chegar bem doidão! Cê tá doido! Rapaz, acordei bem cedinho, e adei uma acelerada boa, agora temos aqui na lavoura, fazendo um serviço naquele tipo, o negócio é chamar na loucura, e punhar pra ferver, né tchó? Que azada, arranquei o escape do trator, agora vai sair fazendo... O pai vai matar o nenê! O pai tá louco com o nenê, arranquei o escape do trator! Eu vou ligar pra falar pra vocês, é, tá complicada essa semana, é o dia inteiro, companheiro, levanta de madrugada, 5 horas, vai pra nossa, pega trator sem cabine, planta trip, já da véia, branqueando tudo, companheiro, olá, é de congelar o dedão do pé, azorei a véia, tudo vermelha, e no máximo vai dormir no trator, e deixa o pau torar, pau no... O que antes era um sonho, hoje é realidade, só existe a crítica quando o sucesso começa a mudar, tudo bem que você pode até não gostar, Mas o que importa é que eu gosto, é um sonho, você não tem noção, cara Mas o que eu gosto, é um sonho, você não tem noção, cara... Mas o que eu gosto, é um sonho, você não tem noção, cara, como você pode até não gostar, porque você pode até não gostar... Obrigado.